Olá amantes aos criadores de abelhas, espero que sejam todos bem, tudo chinino, como eu mencionei no vídeo anterior, que eu ia demonstrar nesse vídeo, sobre a captura dessa escapotrigona, que teve aqui do lado do apiário. Eu sempre gosto de mencionar gente, que abelhas atraem abelhas, e não é porque você tem um apiário que você pode deixar, se você trabalha com as duas, de instalar iscas para capturar as abelhas nativas, no próprio apiário captura, e muitas das vezes, várias espécies, porque o cheiro característico das colmeias isala, cheiro de mel, própolis, cera, acaba atraindo essas outras abelhas, e como tem árvores aqui do lado, fazendo sombra para as minhas apis, eu aproveito e instalo iscas também. Eu peguei essa árvore forquilhada aqui, bati um preguinho do lado do outro, instalei essa isca, e veio a capturar essa escapotrigona. Eu olhando aqui de perto, eu identifiquei como mandaguari preta, são as três tipos mais conhecidas, tubuna, mandaguari preta e benjuí. Pelo tubo característico estando para baixo, parece até benjuí, mas agora está pela manhã, elas ainda não estão com a movimentação tão brusca, mas eu estou observando que no abdômen delas, tem umas listrinhas amarelas, então eu acredito que seja a mandaguari. Eu confundo muito essas escapotrigona, gente, mas só quando eu abro um ninho delas, que eu consigo ver os discos, e até a defensividade delas, já me dá a característica certa de qual espécie que é. Quando eu for fazer a transferência, a gente tem aí a certeza de qual espécie que é, mas em vista, eu aposto na mandaguari preta, aí tem as listrinhas aqui, não sei se no vídeo não dá para ver, não foca, mas aquela batiazinha dá para ver no abdômen dela as listrinhas amarelas, mas deve ser mandaguari. É isso aí, gente, instalam iscas do lado de apiário, instalam iscas em bambuzal, instalam iscas em plantação de banana, todas essas plantas atraem muitas abelhas. Do lado de córrego, aqui o apiário fica do lado do córrego, então já é prático para se capturar. Ali tem outra isca, só que não capturou ainda, também aproveitei uma árvore. Ali mais para frente tem outras iscas, mas ainda não capturou, então a gente vai instalando as iscas e aproveitando as temporadas. Lembrando que se a sua região está fria, a temporada de captura ainda não começou, mas como a minha região aqui faz frio somente à noite, madrugada, e durante o dia passa em salvarado, faz as abelhas soltam enxames na natureza. Tá ok, gente? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Ao que tiver mais capturas de escapototrigona, se Deus quiser, captura mais aí, porque eu instalei bastante iscas, eu volto demonstrando para vocês. Na minha região tem muitos escapototrigona, agora que eu estou começando a capturar elas. Ó, uma isca de 2 litros, hein? E os discos dela, gente, crescem com 10, 15 centímetros de diâmetro, né? Um disco. Então aqui eu vou transferir ela com a caixinha de 15x15 ou 20x20. Mas, ou seja, a isca não influencia. Eu já capturei uma mandaguari numa isca de 1 litro. Vocês viram o espaço que ela tinha, né? Mas elas não dão muita preferência assim, não. Ah, vou usar uma garrafa grande para capturar a mandaguari. Não, é muito relativo. O que vai muito é da região, você tem realmente essa espécie que esteja soltando em chame e a loção que vocês utilizam. Utilizam aí sempre loção de qualidade. Inclusive, eu tenho loção para venda. Se precisarem, é só clicar na descrição aí que tem os links para vocês estarem adquirindo as loções. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Curtem as redes sociais, estão todas na descrição. Se inscrevam no canal e até mais. Fiquem todos com Deus. E até mais. Fiquem todos com Deus.